O presídio do Roger para onde foi levado o Fabiano Gomes. Pode falar, Everton. Oi, Karine. Em relação à prisão de Fabiano Gomes, e até antes mesmo, a gente acompanhou logo mesmo, além da manutenção de prisão, a gente acompanhou o momento que acabou culminando com isso aqui, né? Que foi o momento da audiência de custódia. Tudo isso foi transmitido pelo Portal T5 logo mais cedo, a gente acompanhou desde os primeiros momentos. E um dos pontos, já no finalzinho da audiência, que foi levantado, foi a questão da arma de fogo, né? Aquela bereta que a gente noticiou ontem, que foi encontrada em ambiente do Fabiano Gomes, na residência dele lá em Cabedelo. Em relação à arma, foi já dito pelo juiz e também pela defesa, que foi paga uma fiança, e sobre isso, essa parte já foi resolvida e não chegou a ser um assunto adicional na hora da audiência de custódia. Já foi resolvido na cidade de Cabedelo mesmo, de uma maneira que foi paga uma fiança por conta de estar com a arma em posse lá na residência do comunicador. Além disso, um outro ponto que foi dito pelo juiz, a Dilson Fabrício, em relação às visitas. O Fabiano pode receber parentes de primeiro grau, como filhos e também pais. Ele pode receber também a esposa dele. Em relação aos medicamentos, houve uma preocupação não só de Fabiano, que foi exposta lá ao juiz no momento, mas também pela defesa, que reafirmou uma preocupação em relação à distribuição desses medicamentos. Fabiano chegou a relatar que no presídio PV1 sentiu dificuldades para o recebimento das medicações por lá, porque, segundo ele, não existe um funcionamento correto no sábado da farmácia que existe dentro do presídio. Ele chegou a explicar isso e o juiz relatou para ele que o recebimento dos medicamentos podem se dar em dias antes do sábado, quando não há, segundo o Fabiano, o funcionamento dessa farmácia e que ele mesmo deve, sim, administrar as doses dos medicamentos, tendo em vista que ele já tem uma experiência com esse tipo de medicação. São os medicamentos antidepressivos e também os medicamentos relacionados à diabetes. Tudo isso foi mencionado no momento da nossa transmissão do Portal 25 lá no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em relação às entrevistas, o juiz também determinou, lá no momento mesmo da saída do Fabiano Gomes, que ele não deveria conversar com a imprensa. Rapidamente, o Fabiano Gomes chegou a trocar algumas palavras com alguns colegas, mas foi algo muito rápido. Ele só explicou que no sábado ele deve conversar com os colegas da imprensa, que ele deve dar entrevistas, mas se referindo, então, ao momento de saída dele prevista para o sábado, já que se trata de uma prisão temporária. Caso não haja um fato novo que renda uma mudança nessa reclusão inicial, ele, sim, é liberado no sábado sem nenhuma medida adicional da justiça. Não é necessário nenhum tipo de procedimento a mais, como a assinatura de um juiz, por exemplo, para a liberação dele no sábado. Durante esse momento que é chamado de prisão temporária, a justiça segue com as investigações que podem ajudar a deixar o procedimento todo mais cheio de esclarecimentos. A ideia é buscar cada vez mais esclarecimentos em meio a essas investigações. Vale lembrar para quem ligou a televisão agora que estamos falando da prisão e a manutenção dessa prisão de Fabiano Gomes, que vai seguir até o sábado aqui na penitenciária do Roger. Ele é suspeito de envolvimento em esquemas de desvio de recursos públicos que serviriam, então, para lavagem de dinheiro em uma casa de apostas, uma empresa de apostas autorizada pela Lotep. A participação dele, nesse caso, na Calvário, de acordo com a polícia, seria o recebimento ilícito, indevido de recursos, para que existisse aí uma condicional de que ele recebia os valores dessas pessoas envolvidas nas investigações e acabava aí não dando esclarecimentos, não deixando claro, não divulgando informações consideradas sigilosas ou privilegiadas. Era um combinado entre as partes, isso de acordo com as investigações da Polícia Federal. A qualquer momento, pode chamar a Karine, que a gente volta com mais detalhes. É com você. Obrigada, Everton. Eu tive acesso à denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público, que consta, inclusive, a anotação que foi encontrada com a sigla FG na agenda pessoal do ex-governador Ricardo Coutinho, e também conversas de WhatsApp que falam de uma possível extorsão que teria sido cometida pelo Fabiano Gomes, ainda envolvendo o ex-procurador do Estado, Gilberto Carneiro, e tem ainda a denúncia que foi feita pelo empresário da Casa de Apostas, que o Fabiano Gomes estaria fazendo aí uma tentativa de extorsão, tentando forçar o empresário a pagar por publicidade nos canais de comunicação que pertencem ao Fabiano Gomes, e caso ele não fizesse esse pagamento, algumas informações que ele dizia ter informações privilegiadas, que essas informações seriam divulgadas. Então, esse é um tipo de extorsão, e tudo isso está lá no processo. O nome do Fabiano Gomes aparece em diversos momentos nas 29 páginas da denúncia do Ministério Público. E olha, depois da audiência de custódia, o juiz Adilson Fabrício, ele falou com a imprensa sobre essa decisão. A gente está separando essa entrevista, cortando o trecho em que a gente tem, do juiz falando sobre essa audiência de custódia, e daqui a pouquinho a gente mostra aqui no tambaú da gente, tá certo? Ainda falando sobre a Operação Calvário, os vereadores da Câmara Municipal do Conde aceitaram o pedido de afastamento da prefeita Márcia Lucena com base na denúncia da Operação Calvário, em que ela é investigada. Vale lembrar que a Márcia Lucena chegou a ser presa na sétima fase da Operação Calvário, que aconteceu no mês de dezembro do ano passado. Depois do recebimento dessa denúncia, os parlamentares formaram uma comissão processante para analisar a documentação. Os vereadores também vão ouvir testemunhas, o advogado da prefeita e a própria prefeita. Eles têm um prazo aí de 90 dias para analisar tudo isso na Câmara Municipal do Conde. Vale lembrar que a Márcia Lucena está usando a tornozeleira eletrônica. Ela chegou a recorrer na justiça para que não tivesse que usar a tornozeleira. O pedido dela foi negado. E aí ela segue atuando no comando da cidade do Conde usando a tornozeleira eletrônica. E agora vai ter que enfrentar aí esse processo no prazo de 90 dias na Câmara Municipal do Conde. Agora vamos para as notícias policiais das últimas horas.